A polícia militar conduziu para a delegacia de Pedreiras, na manhã da última quinta-feira, dia 22, o terceiro adolescente suspeito de envolvimento no assassinato de Raimundo Nonato de Oliveira Santos, funcionário de uma empresa exploradora de gás na região Médio Mearim. O crime aconteceu na madrugada do último domingo, dia 18, na rua Nestor Saldanha, no bairro Boiada. Os outros dois menores conduzidos anteriormente afirmam em depoimento que este último foi o autor do disparo que atirou a vida de Raimundo Nonato. Devido a alguns informes, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar chegou até o endereço no bairro do Diogo, em Pedreiras, onde estava escondido o adolescente. A vítima era natural do município de Capinzal do Norte e estava há três meses morando aqui na cidade de Pedreiras. Nós conversamos com o delegado responsável pelo caso, ele falou da apreensão dos três principais acusados. Trata-se de três menores que feriram também a vítima com uma arma de fogo que levou a óbito. Já estão apreendidos dois, estamos com o terceiro aguardando a internação provisória para serem caminhados para o Centro de Juventude, em Canaã, em São Luís. Eles chegaram a relatar para o senhor qual a participação de cada um no crime? Os dois menores apreendidos, eles são partícipes do crime, não praticaram o ato matar, mas deram cobertura, ficaram de frente para a rua vigiando, fazendo a vigilância se aproximava alguém. As imagens de uma câmera demonstram todo esse intercrime. Por tratar-se de uma participação menor, eles vão responder como partícipes. E o outro menor que praticou o ato, matar de forma, atirando na vítima, ele responderá pelo crime como autor do fato. O senhor acredita que o depoimento dos dois que foram apreendidos primeiramente foi fundamental para chegar ao terceiro, que é o principal acusado de ter efetuado o disparo? Os dois menores apreendidos, eles deram nome, os depoimentos convergiam para quem te viu nas imagens. Pelas características físicas, a gente conseguiu chegar ao terceiro menor. Doutor, o objetivo realmente era o assalto, tomar uma quantia em dinheiro que a vítima abortava? Pelas imagens do sistema de vigilância, não ficou claro. Uma vez que o menor que atirou, ele correu no momento, os outros dois que faziam a vigilância, foram ao corpo, mas o enteado da vítima estava no local. Não chegaram a subtrair o valor, não sabemos precisar, de certeza, se eles chegaram a subtrair esse valor. O poder judiciário já foi avisado da apreensão desse último menor acusado no crime? Sim, foi avisado e estamos aguardando a apreensão para levar para o centro de juventude de Canaã, na cidade de São Luís.